Fala galera do canal Pé no Mato, tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus. Estou aqui, gente, gravando. Primeiramente eu vou me apresentar, meu nome é Atilha Vilela. E vocês já estão percebendo também, não é o Atila, não é o nego velho, mas é a Caminaman, gente. Quem que fica gravando lá pro Atila? Atilha, né? Claro. E estou aqui, é sua filha do Atila, e queria falar sobre uma colheita que nós fazemos. Nós fizemos, né, perdão. Nós fizemos uma colheita de melancia. Gente, vou falar pra vocês, cada melancia docinha, gente, uma delícia. Nós pegamos tinha cada betelona, mas a gente não pegou muito por causa que fica balançando no carro, né? Então a gente achou melhor pegar só alguma, só três. Não, a gente pegou quatro. Uma nós já comemos, e duas, minha avó e meu avô pegou. E só sobrou uma, mas eu queria mostrar mais ou menos pra vocês, pra ver como é que ela tá, gente. Queria falar sobre um pouco. E essa melancia, gente, veio do sítio da minha tia Lairiça. Ela tem uns pezinhos lá de melancia, que nós, a gente nunca foi lá. Acho que minha mãe e meu pai já foram lá pegar. Mas foi a minha primeira vez que eu ajudei eles pegarem, e eu peguei uma, gente. E ela tá até hoje aqui. E eu vou mostrar um pouco pra vocês, pra vocês verem como é que é a melancia, tá bom? Peraí que eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Peraí que eu vou dar um play aqui. Pronto, gente. Ó, já achei aqui ela. Eu colhi ela, gente, e ela tá perfeita. Eu acho que ela tá docinha igual as outras que eu peguei, gente. Eu não sei se eu vou poder abrir ela pra mostrar pra vocês, pra ver que ela, acho que ela tá docinha, né? Queria mostrar pra vocês. Depois eu vou ver se eu posso abrir ela, tá bom? E, gente, essa, e essa negócio que nós pegamos foi lá no sítio da minha tia Lairiça que eu já falei, né? E, gente, dá um, deixa um like aí, se inscreva no canal que tá ajudando bastante nós. E, gente, é bom se inscrever no canal que você não perde, clicar no sininho. Não sei se você vai se inscrever no canal ou clicar no sininho que você não perde nenhum vídeo. Todas as notícias que correm aqui no canal, tá bom? E é isso, gente, beleza? Pera aí que eu vou virar aqui pra mim, tá bom? Gente, então, é... Eu mostrei minha lancia e eu já vou ensinar o vídeo por aqui, senão o vídeo vai ficar muito grande. Um big beijo pra vocês. Inscreva-se no canal, deixa o like, compartilha. Inscreva-nos no canal, né, que se tiver alguma dúvida, que nós vamos estar respondendo aqui. E não perde nenhuma notícia, tá? Um beijão pra vocês e tchau!